Bom dia, bom dia. Oi filha, bebezinha fofinha. O que? Nosso segundo dia é de parque. Vamos lá. Chegamos no Hollywood Studio. Tá frio? Frio. O dia tá frio aqui. Tá frio, tá frio, tá frio. Tá frio pra caramba. O dia tá frio. O dia tá frio, tá frio. Seguimos andando aqui em busca de mais apresentações. Ou mais brinquedos no Hollywood Studio. O dia tá frio. E assim foi Beauty and the Beast, a princesa que embalou a infância da Denise. O dia tá frio. O dia tá frio. O dia tá frio. O dia tá frio. Super tranquilo aqui no Hollywood Studio. Dia tranquilo, fácil de andar. Tanto que a Liz, ela tá super acordada ainda. Deixa eu ver se eu acho a Liz por aqui. Super de esporte. Não sei onde é que ela tá ali nela. Olha a Liz, olha. Fimando. 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 A CIDADE NO BRASIL Finalizando aqui no Hollywood Studio, um dia tranquilo, aqui é mais sossegado do que o Magic Kingdom, mas aqui a mensagem que fica reforçada é que é possível imaginar e realizar. O cara, sinceramente, ele desafia a lógica no que diz respeito à estrutura do parque, no que diz respeito ao último show. O cara botou fogo na água, eu só sei de Deus que fez isso. Mas enfim, reforça a mensagem, se nós podemos sonhar, nós podemos realizar. Amor, o que é que tu diz aí? Pra mim, eu me lembro muito da minha infância, não tem como não lembrar. Imaginar Disney, os filmes, vivenciar tudo isso. Então eu acho que a coisa que eu mais aprendo é, se eu posso viver uma vida sem sonhar, não é vida. Eu quero me divertir, eu quero sonhar, eu quero fazer esse dia ser um dia incrível, todo dia ser um dia incrível. Então pronto. Valeu. Tchau, tchau. Tem mais parque, tem mais história. Valeu.